Doutora, eu estou mandando a senhora se sentar. Eu sou a presidente do ato. Excelência, o advogado poderá... Eu não vou ouvir o senhor enquanto todos não estiverem sentados. Não vou ouvir o senhor enquanto todos não se sentarem. Menos o senhor. Não vou ouvi-lo. Corte o microfone, por favor. Eu não estou impugnando a palavra de ninguém. Eu estou mandando que se sentem. Pode ficar até grudado no réu, mas tem que sentar. Senão, eu não vou continuar. Eu me sinto afrontada. Não quero. Eu estou me sentindo afrontada. Por minha excelência, a doutora me afrontou e não pude responder. Por todos em pé. Eu estou afrontada e não pude responder. Se não sentar, nós não vamos adiante. Tem que sentar. Só levanta quem estiver falando. E eu não sei aonde que o Estatuto da OAB vai poder me proibir de falar isso. Eu estou mandando sentar. Eu estou fazendo ordem.